Você ia roubar as fraldas? Eu ia. Sua passagem, seu furto, foi pro roubo de quê? Hã? Sua passagem foi pro roubo de quê? 5x5, mas não foi celular. De que material? De que material? Foi. De que material? Xandol. O pessoal tá dizendo que você é suspeita de realizar furto na região, é verdade? Não, senhor. E você foi pega hoje por quê, então? Não, não, senhor. Você realiza furtos? Não. E você tava dizendo que tava furtando fraldas e tudo mais ali? Não, senhor. Eu não faço nada de errado, não. Já fiz. Acabou de dizer que furtava fraldas ali? Hoje você não faz mais nada, então? Não, 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 senhor. Já tem passagem? 5x5. É? É. Pensa em sair dessa vida, não? Eu penso, sim. O que foi que aconteceu que não saiu ainda? Falta de emprego. A mulher agora vai ser ouvida pelo delegado. E toda a ação aconteceu depois que ela passou pelos policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão. Eles estavam ali nas proximidades de Cidade Alta quando perceberam que nesse veículo aqui, olha só, esse carro que tá todo fechado. Existia um homem que estava conduzindo o carro e a mulher ficou muito nervosa quando passou pelos militares. Uma abordagem foi realizada e aqui no carro, na abordagem, a mulher já foi abrindo o jogo, dizendo que realizava furtos e fazia tudo isso apenas porque gostava, porque queria. Inclusive, ela já tem passagem pelo sistema prisional. Em conversa com a nossa equipe de reportagem, a mulher negou tudo, disse que não fazia nada. Mas, antes dela sair da VTR, a nossa equipe conseguiu gravar ela falando para os militares que realmente realizava furtos. Você ia roubar a estraula? Eu ia. Sua passagem, seu furto, foi pro roubo de quê? Hã? Sua passagem, foi pro roubo de quê? 5x5, mas não foi. De que material? De que material? Foi. De que material? Sua doll.